E aí gente, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no dia de hoje, espero que vocês estejam passando um domingo fenomenal Se ainda não está inscrito nesse canal, não perca tempo, se inscreva rapidamente e assine as notificações Porque quando eu subo um vídeo, você tem que ver imediatamente, porque às vezes é de airdrop, falsete ou giveaway Que se acaba rapidamente, então não fique de fora, assine o canal, se inscreva e não perca nenhum vídeo Porque todos eles vão somar aí satoshis no seu bolso, então vamos lá para o videozinho de hoje Hoje a gente vai falar de uma possibilidade, na verdade são dois possíveis airdrops Um de mais de 100 mil dólares e outro de 20 mil dólares Um da chiles.net, que é essa plataforma que está soltando tokens de times de futebol Já tem parceria com a Binance, já está soltando lá os tokens junto com a Binance E tem um aplicativo que é o sócios.com, que você pode também baixar e recolher, ganhar criptoativos da chiles E outra moedinha que você utiliza nessa plataforma sócios Mas por que eu estou falando da possibilidade de uma airdrop? Vamos lá Aqui no Twitter, do dono da plataforma, Alexandre Dreyfus Ele é o dono aqui da chiles, ele é o CEO que fundou a chiles Que já tem tokens aí de Real Madrid, Barcelona, Juventus, vários times aí top do top E ele postou esse tweet aqui no dia 1º Olha só esse tweet dele Eu estou preparando 100 mil dólares, o SDT airdrop Para a chiles e fan tokens community Na chiles.net, que é essa plataforma que eu mostrei ali anteriormente Que é um exchange Os detalhes, ele será revelado na próxima semana Então, claro que eu vou trazer aqui para vocês na próxima semana O que é que ele vai revelar no airdrop Então, para a gente não perder tempo Você clica aí no link que está abaixo E a gente vai fazer logo a nossa inscrição nessa plataforma Porque, com certeza, esse tipo de airdrop Será do estilo da TWT Você vai fazer algum tipo de negociação nessa plataforma Nessa exchange da chiles E, consequentemente, você vai ganhar alguns tokens da chiles Aí, desses airdrops De acordo com as negociações que você fizer na plataforma dele Então, quando você for fazer o registro Você vai clicar no link aí embaixo E vai vir logo aqui E vai ter fone ou e-mail Quando tem assim, eu sempre prefiro pelo e-mail Que para mim é muito mais fácil Não tenho que estar passando telefone nenhum Então, vamos lá Vamos fazer a nossa inscrição Aqui nessa plataforma Para a gente poder Já estar apto a participar do airdrop Você vai colocar seu e-mail Você vai jogar aqui O seu password Pode ser sempre um password seguro Com maiúscula, minúscula, símbolos Números Algo que seja bem seguro Agora que você não esqueça Esse SMS code Ele vai te enviar para o seu e-mail Então, já vamos apertar aqui Aí você vai receber o código Aí no seu e-mail Você pode Copiar ele E voltar lá no registro Cola Aqui não mexe Na evitação code Aceita os términos E registra Aqui ele já pede Se você quer já depositar Eu vou colocar aqui ainda não Que eu ainda não vou depositar Então, já temos o nosso registro Aqui você já recebe um e-mail Dizendo que já foi Registrado com sucesso Tudo certinho E você já tem o seu registro Na plataforma Isso é importante Porque agora Eu já estou um passo Apto A receber E participar Desses 100 mil dólares De airdrop Da Chilis Que eles devem estar anunciando A partir agora Da próxima semana E o outro airdrop Que já está valendo Na verdade Da Binance Será um giveaway De 20 mil Em BNB Que eles irão dar Irão distribuir Para quem Compartilhar O review do ano Da sua conta Da Binance Então Quando você compartilha isso Em qualquer outro tipo De plataforma Eu compartilhei a minha Lá no Facebook Você tem o seu Binance Year review Aqui Deixa eu abrir Rapidamente Aqui Esse é o meu Certo Get start Ele mostra aqui Que eu estou na Binance Desde 2017 Quantos dias Eu estou na Binance Ele vai lendo Ele vai lendo E vai Como se fosse uma história As moedas Que Eu fiz Câmbio Em 2020 E aí Ele vai mudando Vai mostrando Todo o seu O que eu A moeda Que eu mais fiz Trade Que foi a Ada Cardano Tudo Então ele mostra Tudo isso E você compartilha Isso Lá Em qualquer Rede social No Twitter No Facebook Onde seja Daí Ele vai pedir Que você preencha Esse formulário Certo O link Para esse Anúncio Aqui Também está Na descrição Você clica e vem Ver esse anúncio Você pega Esse formulário Aqui Preenche Esse formulário Ele vai pedir O seu ID De identificação Lá na Binance E Um Print screen Ou screenshot Da tela Que você compartilhou Isso Na sua rede social Eles querem Ter a certeza E daí Eles vão fazer Através de sorteio Aí aqui está Eles vão Fazer na sorte Por 200 Ganhadores Serão 200 Ganhadores Desses 20 mil Dólares Praticamente São 100 dólares Para cada pessoa Que vai participar É algo Simplesmente Como para dar Mais publicidade A Binance Ela está Dando de presentes Para a gente Aqui ele explica A forma Que ele vai Escolher De acordo Com O número Do seu ID E tal O que importa É que quem ganhar Eles vão anunciar E você vai receber 100 dólares Em BNB Deve ser Ao preço De hoje Como 3 BNB Para cada Vencedor Beleza Então Esses são As duas mensagens Que eu queria dar No dia de hoje Se ainda tiver algum vídeo Eu ainda subo hoje Se não amanhã Com certeza Tem de uma Dois vídeos Porque a nossa meta É encher o seu bolso De satoshi Eu não vou sossegar Até que você consiga Acumular O maior número De satoshis Possíveis Aí no seu bolso Para que daqui a 5 anos Isso faça muita diferença Na sua vida Eu já estou fazendo Algumas retiradas Dos airdrops Que eu fiz Das falsetes E se você não está fazendo Você está perdendo tempo E deixando de ganhar dinheiro Então Continue fazendo Suas falsetes Continue participando Dos seus airdrops Porque lá na frente Quando eu estiver Começando a mostrar As provas de retiro As provas de ganho Você depois vai dizer Ah porque eu não fiz Ah realmente conseguia Porque eu não fiz Então não fique com Esse pensamento De que Ah não vou fazer Porque não vai pagar Se você fizer isso Com certeza Você não vai ganhar Porque você nem fazer Você vai Para ganhar Você tem que pelo menos fazer E isso é o que eu estou fazendo É o que eu estou me dedicando E trazendo isso para vocês Quer ganhar junto comigo Faça seus airdrops Suas falsetes Participe nos giveaway E deixe de ser preguiçoso Faça porque vale a pena E não fique chorando Depois porque não ganhou Beleza? Então é isso Tamo junto E a gente se vê No próximo vídeo